Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu sou um pinguim. E o último vídeo que eu fiz sobre o Clube Penguin teve muitas visualizações. E eu, Isa Galaxy, quero agradecer porque depois daquele vídeo eu pude ficar bonita, eu tenho um celular e eu tenho várias moedas. A minha qualidade de vida melhorou muito depois daquele vídeo. Mas ainda não foi o suficiente pra eu arrumar minha casa. E nem comprar um Pupo, porque eles são muito caros. Antes de começar a falar sério, gente, eu acabei de perceber aqui uma coisa... Olha esse negocinho aqui. Isso tem um Neopets, isso é um crossover entre os jogos. Eu vou mostrar pra vocês ao vivo. Olha isso! Ok, esquisito. Logo depois que eu terminei aquele vídeo, eu fiquei pensando, gente, o Clube Penguin que eu jogava não era assim. Inclusive tá rolando algum evento que eu não sei de onde, que tá tudo diferente esse mapa, não tava assim da última vez que a gente entrou. Mas quando eu jogava, quando eu era criança, não era assim tão bonito, tão detalhado, tinha umas coisas diferentes. Até que eu vi esse botão aqui. Que esse botão significa que a gente vai jogar na versão antiga, na primeira versão do Clube Penguin, quando o Clube Penguin era apenas uma coisa esquisita. Olha só, gente. Olha a minha roupa aqui. Aqui a gente não passou pelo makeover. Ó, olhem esse mapa. Era assim que eu lembrava o Clube Penguin, não daquele jeito lindo que tá agora. Óbvio, né? Tá bem mais bonito agora, a gente não pode negar. Mas é... Que zoado que era! Meu, era exatamente assim que eu lembro. Vocês lembram? Esse é o verdadeiro Clube Penguin. Não que o outro não seja verdadeiro, gente. Que o outro, assim, foi atualizado, né? Eu nem sei que ano que foi atualizado. O que que é essa entrada? O que que é isso, gente? Nossa, eu lembro disso mais ou menos, assim. Gente! Caraca! Cara, eu lembro muito mais ou menos disso daqui. Tem um roteiro aqui, eu não lembrava disso, gente. TikTok? TikTok? O que eu tava falando pra vocês é sobre esse celular aqui, que ele leva, gente? Pra onde que ele leva? Ó, posso me teleportar? Lago secreto? O que que é isso? Eu sinto que eu lembro, mas eu não lembro direito. Os lugares secretos desse jogo, eu tô chocada. Pra achar a chave dessa porta, procure os Puffles pretos no SOS Puffles e siga a sombra. Cuidado com... Gente, tem um lugar escondido aqui, eu nem sabia! Ok, o que mais a gente pode... Onde mais a gente pode se teleportar? Área VIP. Ah, tá. Ok. Vocês sabem pra onde que eu quero ir, gente? Eu quero ir... Pra sala de comando e eu que eu cliquei sem querer. Por quê, gente? Hoje em dia tá muito diferente esse lugar, naquele server, naquele client que a gente tava usando. E eu amo esse jogo. Muito, eu gosto muito desse jogo. E eu queria jogar e quando eu fui tentar jogar no outro, foi bem esquisito. Então eu vou vir aqui jogar, ver se tá do jeito que eu lembro. O que é isso? Ih, não tá dando pra jogar? Não joga, gente. Não tá indo esse jogo. Eu vim aqui só pra jogar esse jogo, não tá funcionando. Coisa feia. Tô brava. Então vamos voltar pro cliente antigo, ver se ele funciona. Quê? Tô sem cabelo? Onde que eu tô? O que que tá acontecendo? Meu cabelo tá aqui. Olha, gente. Olha como que é atualmente, né? Mas o que que tá havendo? Eu pulei quando ele falou que tinha alguma coisa pra gente fazer. Eu realmente pulei. Ok, vamos lá pra cá. Pra cá, isso. Aqui, beleza. Olha como tá diferente. Deixa eu mostrar o jogo pra vocês. Vamos jogar. Ai, aqui funciona. É um tower defense. Só que tá muito difícil. Eu não sei o que tá acontecendo. Olhem só. A gente tem que posicionar as coisas. Então eles saem daqui e a gente tem tipo as tomadinhas pra posicionar. Acho que eu me ferrei um pouco porque eu não tenho dinheiro. Gastei tudo de uma vez só. Ó, e aparece eles vindo aqui. Eu acho muito legal esse jogo. Ai, ganhei dinheiro. Que bom. Essas máquinas são bem devagar. E daí por isso que fica difícil. Vai, gente. Começa que eu não tenho dinheiro pra comprar mais nada, não. Ih, cancelei. Muito difícil. Ah, ganhei mais moedinha aí. Tá, o que tá acontecendo? Completo todas as missões para desbloquear um sabre de luz. Que negócio louco. Que missões são essas? Gente, alguém me explica se alguém que reviveu o clube panguin tá fazendo isso, tá desenhando e tá fazendo tudo igual. Ou isso já existiu no clube panguin e eles só estão puxando e colocando aqui de novo porque eu tô perdida, gente. Que louco isso. Ai, eu tô até arrepiada que não dá pra ver no caso. Olha só, gente. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Não entendi. Ele tá falando, eu tiro uma bola de neve. Ah, tá. Vamos começar essa missão então. Só pra eu ter uma ideia, ele falou que era pra eu tirar minha bola de neve nos posters. Aqui, encontrei. Então, um. Cadê o resto? Três. Gente, eu tô vendo isso muito divertido. Cinco. Seis. Olha que longe. Sete. E o oitavo, cadê? Oito. Nunca coletei. Nossa, eu quero essa. Eu quero a Era. Eu vou voltar aqui dia 25 de fevereiro pra pegar a Era. Entendi. Cada dia eu desbloqueei a um bicho. Que genial, eu entrei no dia certo. A gente entrou no dia certo sem querer. Eu tô chocada. A gente vai se vestir assim agora. Eu tô chocada, gente. A gente entrou no dia certo do evento. Surpresas demais por hoje, eu estou chocada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de comentar o que você tá achando. E assistir meu outro vídeo sobre Clube Pink se você não assistiu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho